E a bandeira altaneira que você deixou manchar Hoje empunha com tristeza a beleza que não há Hoje o pano é retalho e o mastro se quebrou No brasão da nossa escola o bordado desmanchou Laraiá, pela sua vaidade o orgulho arde e é o seu altar E na passarela já não é mais bela pois perdeu o seu lugar Laraiá, pela sua vaidade O orgulho arde e é o seu altar E na passarela já não é mais bela pois perdeu o seu lugar Laraiá, hoje a roda da vida que te fez genar Chora a porta a bandeira que baila sem par Gira, gira Tão fria que a nossa harmonia se fez desandar Gira, gira Gira E a gira da minha folia nas cinzas não vai nos pintar E a bandeira altaneira que você deixou manchar Hoje em cunha com tristeza a beleza que não há Hoje o pano é retalho e o mastro se quebrou No brasão da nossa escola o bordado desmanchou Laraiá, pela sua vaidade o orgulho arde e é o seu altar Vim na passarela Vim na passarela já não é mais bela Laraiá, laraiá Hoje a roda da vida que te fez genar Gira Chora a porta a bandeira que baila sem par Gira Tão fria que a nossa harmonia se fez desandar Gira, gira Que a gira da minha folia nas cinzas não vai nos pintar Hoje, hoje a roda da vida que te fez genar Gira Gira Chora a porta a bandeira que baila sem par Gira Tão fria que a nossa harmonia se fez desandar Gira Gira Que a gira da minha folia nas cinzas não vai nos pintar Gira Que a gira da minha folia nas cinzas não vai nos pintar Gira Que a gira da minha folia nas cinzas não vai nos pintar Gira Gira da minha folia nas cinzas não vai nos pintar Gira da minha folia nas cinzas não vai nos pintar